Até pra quem sofre de problema de hemorroidas, vai esperar tranquilo aqui nesse banco. Olha aqui ó, a Derian trazendo esse banco pra sala de espera a três lugares, Confortare B03, de R$ 1.450 só por R$ 1.190. Serve para o seu consultório, para o seu escritório. Também temos esta mesa, 1,50m por 70cm, na cor Nogal, de R$ 435 só por R$ 339. São diversas promoções, o preço baixo para o seu escritório, para a sua casa, Está aqui na Derian!